O processo de criação, essa é uma pergunta realmente difícil. O meu trabalho pode ser feito em qualquer lugar, eu só preciso de uma caneta e de um caderninho, eu resolvo. E as ideias, elas estão aí e a gente vai colhendo dela e com o passar do tempo, a dificuldade agora é lembrar das ideias. Tudo começa com um impulso dessa natureza. Obviamente que tem trabalhos que surgem dentro do próprio processo de estar pensando um outro trabalho, que seria uma segunda etapa desse processo, você começa a ver coisas que na sua ideia original você nem havia pensado e aparecem coisas que você fala, pô, aqui tem outro trabalho, dentro do trabalho. É como se você entrasse numa viagem e você descobrisse que você queria ir para um lugar e acabam aparecendo vários atalhos e vários desvios e você vai chegando em outros lugares. O meu trabalho de ateliê, ele também não depende só de mim, é um trabalho de equipe. Eu me relaciono com várias pessoas dentro do estúdio. Eu trabalho muito com oficinas fora do estúdio também. Foi deliberadamente decidido que eu não queria ser especialista em nenhuma técnica. Então eu não queria ser assim ou a pessoa que domina a técnica do barro ou da cerâmica ou a técnica da metalurgia ou a técnica da marcenaria. Eu queria sempre estar aberto para várias possibilidades técnicas e o único contrário. Eu não gosto de adaptar a ideia à técnica. Eu acho que a técnica é que tem que se adaptar à ideia. Pintura era um aspecto que aparecia muito no meu trabalho. E um tipo de pintura que é uma pintura de qualidade, de fino acabamento, que é uma compulsão que eu tenho, não sei explicar de onde. Então eu acabei me equipando, equipando o estúdio e também as pessoas que trabalham comigo também ao longo do tempo. A gente hoje consegue ter um padrão de qualidade que eu acho super legal. Primeiro eu adoro trabalhar em equipe. Eu gosto bastante. E eu acho muito bacana quando você cria um corpo de pessoas que todo mundo quer evoluir no processo. Então quando eu chego lá numa oficina dessa e peço para a pessoa fazer uma coisa que ela não vê nenhuma utilidade naquilo, eu percebo que automaticamente aquilo faz ela repensar todo o processo de trabalho dela. Acho que é um pouco isso. Tchau. Tchau.